Mas eu quero agradecer no fundo do coração tudo que eu pude viver aqui em Varginha, Bozo Alegre, em Itajubá. Teve hoje um arquivo da rádio e mesmo tendo sofrido um grave acidente e ainda não pude sequer andar direito, eu fui visitar uma santa casa de Itajubá, Deus nos aproximou e hoje a gente não fez questão de estar aqui dirigindo. Bem, eu quero cantar então para finalizar. Obrigado. 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 Obrigado.